Tânia para 26 de Sivan, oitavo capítulo do Shariq do Munah Então a gente já citou aqui o que o Maimonides falou Que Deus, a sua essência, a sua consciência é uma coisa só É uma união simples, não composta Quer dizer, é uma coisa só, não é algo fora dele, como a gente já explicou extensamente Diz o Tânia pra gente, esse assunto vale para todas as características de Deus Todos os nomes santos de Deus Todos os apelidos que os sábios profetas deram Por exemplo, que Deus é piedoso, que Deus é misericordioso Qualquer coisa, que Ele diz que Ele é sábio Toda a vontade de Deus que Ele quer Que Ele quer as pessoas que temem a Ele Que Ele quer a bondade, que Ele quer ativar do Jexame Não quer a morte deles Ele é puro de os olhos de querer ver o mal Então todas essas questões da vontade, da sabedoria, da piedade de Deus Tudo isso não é algo fora de Deus Não é algo que acrescenta nele Agora Ele tem isso também, é composto, é uma composição na sua essência Não, e sim é uma coisa só A sua essência, a sua vontade, a sua sabedoria, a sua entendimento A sua bondade, a sua sabedoria, a sua piedade, a sua beleza Tudo, tudo, tudo é uma coisa só Uma união simples, é incomposto Como o Raman próprio escreve Que essa reflexão, esse entendimento que a gente está falando aqui É algo que a boca não consegue falar O ouvido não consegue escutar O coração do homem não consegue entender De verdade, é algo que a gente pode falar A gente entende que é assim Mas entender isso é longe da gente Porque o ser humano só consegue imaginar algo que ele tem dentro dele Tudo que a gente imagina Alguma coisa que a gente quer Alguma coisa que a gente entende Que a gente reflete Qualquer coisa Ou até a bondade, a severidade Qualquer coisa do ser humano Tudo que a gente vai pensar é Como é na gente Mas é muito diferente como é na gente Como é em Deus Deus era Rambinissaka Doshimu Totalmente acima Totalmente Distante de qualquer definição aqui desse mundo Do ser humano Milhares e milhares de vezes Infinitamente Então é totalmente Todos os níveis de vantagens Que a gente pode ver nas criaturas Que a gente conseguir imaginar A coisa mais alta Que a gente conseguir Estar longe, longe, longe Milhares de Adalou De separações Do Hashem Então por isso Que a gente nunca vai conseguir entender Realmente esse assunto Mas a gente entende Que tem que ser assim Só não dá para entender Como é que é isso Porque nós não somos assim Nós Nossa sabedoria Nosso entendimento Nosso comportamento É algo separado Da nossa essência Centro de toda a gente Hamos Pobre Emagre Emagre Obrigado.